São 221 anos de existência e uma história que a cidade de Lorena faz questão de preservar. Com inúmeros imóveis construídos com arquitetura dos séculos 18 e 19, o COMPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, decidiu criar um grupo de técnicos que vai cadastrar e fotografar as residências características da época, que poderão ser tombadas e fazer parte do patrimônio do município. A gente quer fazer o mapeamento, saber qual tem valor histórico para a cidade, qual necessita de tombamento, qual vai fazer parte de uma zona de preservação. E as pessoas ainda têm muita dúvida, o que pode ser feito. Eu sempre cito a questão aqui da praça, a praça é uma zona de preservação. Alguns imóveis são tombados, como o Solar do Conde e a Casa da Baronesa, mas outros imóveis não são tombados. Mas como faz parte de uma zona de preservação, essa fachada tem que ser preservada. E as pessoas têm dúvidas sobre isso. A questão do mapeamento é justamente para a gente poder dirimir essas dúvidas, explicar para as pessoas o que pode ser feito e o que não pode. A intenção do grupo é criar também mecanismos que possam proteger essas casas. Construções próximas das residências, por exemplo, que poderiam danificar a estrutura do imóvel, teriam que ser analisadas previamente. Segundo o presidente do Compac, o levantamento deve durar cerca de um ano. A intenção é, quando o trabalho estiver pronto, também utilizá-lo na elaboração de um roteiro turístico para a cidade. O Quadrilato Sagrado, a Catedral de Nossa Senhora da Pedade, a Basílica de São Benedito. E a gente também quer fazer com que as pessoas que venham para esse circuito possam conhecer também as casas, os patrimônios da cidade, que tem valor histórico. Onde morou o Conde Moreira Lima, onde morou a Baronesa Santa Eulália. Enfim, todo esse trabalho pode ser feito de forma conjunta. Esta professora do curso de História da Universidade de Lorena considera que o trabalho de preservar o passado vai ser de grande importância para o futuro da cidade. O Vale do Paraíba é reconhecidamente um local de história, cultura e, presentemente, de turismo. O que seria de nós se nós não preservássemos a nossa história, a nossa cultura? E para que isso se torne não só um produto turístico, mas que se torne a nossa história, a nossa vida.